Mas me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me rende a tua alma nua, vem cá Gelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cá escreveu Parece que nos conheceu Mel e girassóis te peço Só te peço, fica Fica, me queira e queira ficar Fica, me queira, queira Mapeia dentro tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Quem te entrega um vídeo